Olá amiguinhos, vamos brincar! Tem bicho no circo, Ziraldo Eu adoro ir ao circo, pois sempre me dei muito bem com os animais E veja só quem é que está na tromba do elefante Esta aqui é uma girafa, com a minha maçã na garganta E eu também estou lá dentro Este é o jacaré Com a minha maçã entre os dentes Este aqui é o camelo Com minha casa entre as suas corcovas E este é o rinoceronte Com a maçã no nariz E atenção para o leão, que traz a maçã na juba Quem é mesmo de circo sou eu Que tem uma maçã pendurada no pescoço Que brinco de palhacinho Que enfrenta o elefante E brinco de aparecer na cartola do mágico De circo mesmo sou eu Que danço com a equilibrista Que desfilo no lombo do cavalo enfeitado Que passeio na corda bamba E ainda dou um jeito de fingir Que sem engolir espadas Tem horas que fico a pensar Eu devia ter nascido em um circo Em vez de nascer num pomato Quem gostou bate palma Beijo da Tia Van Se você gostou Dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Beijo 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 Sous-titrage Société Radio-Canada